Música Estamos de volta com o governo agora direto aqui da redação da TV Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão cumpriu agenda hoje na cidade mineira de Itajubá. Em Itajubá, no interior de Minas Gerais, o vice-presidente Hamilton Mourão visitou a fábrica brasileira de helicópteros, a Elibras, a única na América Latina. Líder no mercado, a empresa produz aeronaves como esta, a H225M, modelo usado pelas Forças Armadas. Com capacidade de levar até 29 tripulantes, esse helicóptero pode ser reabastecido no ar, o que faz dele um dos mais eficientes em operações armadas. Isso aqui é uma questão de soberania, é uma questão de capacidade tecnológica, é uma questão de avanço efetivo para o mundo da economia do conhecimento. E toda vez que nós temos a oportunidade de estar no empreendimento dessa natureza, a gente tem orgulho do nosso país. Além de polo industrial, a cidade com 100 mil habitantes também tem forte vocação na formação profissional. Na Universidade Federal, Mourão conheceu os laboratórios e destacou o papel da educação no desenvolvimento da região e do país. A educação de qualidade é básico para o desenvolvimento de um país. No país, se a educação não funciona, nós não teremos pessoas esclarecidas, não teremos pessoas que tenham um norte na sua vida e, em consequência, o país não tem futuro. Ela carrega uma história, representa todo um povo e uma nação. Suas cores, palavras e formas transmitem a mensagem de um país. Estamos falando da bandeira do Brasil, que hoje completa 130 anos. Tendo como cenário o Palácio da Alvorada e o Lago Paranoá, mais uma vez o presidente Bolsonaro e seus ministros participaram da cerimônia semanal de hasteamento da bandeira. Mas, dessa vez, o evento foi especial, porque hoje é o dia dela, um dos principais símbolos nacionais. Queremos ver-te reconhecido em todo o planeta, como o símbolo maior do país da alegria. O Brasil, como outras nações, possui símbolos nacionais. De todos eles, talvez a bandeira nacional seja o mais conhecido e tenha maior representatividade entre os brasileiros, já desde muito cedo. Porque ela é a bandeira que representa a minha pátria. Aqui, nessa escola de ensino fundamental, os símbolos nacionais são conhecidos de forma lúdica e respeitosa. A gente, geralmente, convida um militar ou alguém do Exército para explicar esse conteúdo para as crianças e explicar a importância do hasteamento da bandeira, do arreamento da bandeira e dos símbolos nacionais. Lição que emocionou Sofia, que se sentiu honrada em fazer o hasteamento desse símbolo nacional. Eu fiquei feliz e emocionada de ser escolhida. Eu acho ela importante porque ela representa mesmo, ela faz representar esse símbolo. Nossa bandeira foi criada por lei em 19 de novembro de 1889, quatro dias depois da Proclamação da República. E em 1971, foi reconhecida como símbolo nacional. Mas ao longo desse século, ela veio sofrendo algumas modificações. E hoje nós estamos na 12ª bandeira. Para este historiador, o brasileiro precisa resgatar o respeito à bandeira nacional como símbolo de amor à pátria onde nasceu. Um dia como hoje é um momento de reflexão, através dos nossos símbolos, de maneira que se possa avaliar como está o país e para onde a sociedade deseja que ele vá. Claro, sempre de modo democrático. É isso. E a gente fica por aqui. Mais notícias você tem logo mais às 8h15 da noite no Repórter Brasil. Você também continua bem informado pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.